Olá, pessoal! Tudo bem? Rosali, bola sua! Então tá bom. Obrigada, Leandro. Gente, pra quem tá chegando agora, a gente vai começar então o nosso segundo episódio aqui dessa minissérie voltada pro nosso projeto Sequenciamento Genético. Esse projeto aí tão inovador da Debra Brasil em parceria com a Ilumina que a gente conseguiu disponibilizar sem nenhum custo o exame genético pro Brasil inteiro, do norte ao sul do país. E não só o exame genético que chega na casa da pessoa, que é fácil de coletar sem nenhum custo, mas também a devolutiva, que a gente agendou a devolutiva pras famílias que quiseram conversar então com a gente, né, com os voluntários da Debra. Então na equipe sempre tinha uma das meninas, que vocês vão conhecer hoje, pra quem ainda não conhece, e uma voluntária médica da Debra, no caso eu, a doutora Janine. E a gente vem fazendo essas devolutivas, ainda não acabou, ainda tem aí a quarta parte do projeto que tá rolando ainda, a gente tá fazendo essas devolutivas. Então a gente pensou, por que não fazer essa minissérie, né, aqui no YouTube, pra gente bater esse papo explicando um pouquinho, no primeiro episódio, da importância, né, de como foi esse projeto. E agora, com essas três moças elegantes, que são as nossas especialistas em genética, pra gente conversar alguns aspectos sobre o sequenciamento, e essa correlação com alguns sintomas, sinais e sintomas. Antes da gente começar, aqui no YouTube, eu queria falar que pra quem você que perdeu aí o primeiro episódio, tá no YouTube aqui do canal da Debra Brasil, você pode assistir, foi super legal, foi com a Priscila, com a Janine e com a Luísa, né, então vai ter também o terceiro episódio, que também vai ser surpresa, então acompanhem pra saber. E pra gente não perder esse raciocínio desse tema, que já é tão difícil de explicar, a gente vai deixar as perguntas pro final, tá bom? Então vocês podem ir mandando as perguntas aí no chat, tá bom? A gente vai selecionando as perguntas, e no final a gente faz todas as perguntas. E por último, pra gente começar a apresentar, né, hoje, nossas convidadas, queria agradecer aos nossos patrocinadores, aos patrocinadores dos projetos da Debra Brasil, né, então aí a Combatec, a Ilumina, super parceiro desse projeto, a Urgo e a Amity, tá bom? E aí agora eu vou apresentar, vou deixar elas se apresentarem, vamos começar aí pela Priscila, que vocês devem conhecer, nossa diretora de pesquisa, e aí depois a gente vai pra Luísa e pra Vanessa, que é a primeira vez que ela participa aqui com a gente, do Debra Talks, pra vocês conhecerem um pouquinho, quem são elas. Bom, vai lá, Priscila. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou biomédica de formação, né, tenho mestrado, doutorado em biologia molecular, e hoje eu atualmente sou diretora de pesquisa da Debra, e também sou pesquisadora no Albert Einstein, e aqui hoje a gente vai falar de um projeto que eu estou coordenando, com esse patrocínio da Ilumina, da Debra, e essas duas meninas maravilhosas que estão me ajudando aqui hoje. Vai lá, Luísa. Oi, pessoal, meu nome é Luísa, eu sou biotecnologista, e eu fiz doutorado em genética, e meu projeto de doutorado era em EB, foi quando eu conheci a Debra, conheci a Priscila, e várias pessoas da equipe da Debra. Eu finalizei meu doutorado, mas não me desliguei da EB, né, a Priscila me convidou pra fazer parte do projeto, e é um grande prazer colaborar com a Debra e poder contribuir um pouquinho pra esse projeto tão legal. Vai lá, Vanessa. Boa noite, meu nome é Vanessa, eu estudei com a Priscila, né, sou biomédica de formação, fiz mestrado, doutorado na genética da Unifesp, e eu trabalho atualmente com biomédica técnica de lá também. Meu foco nunca foi EB, foi mais em transtornos psiquiátricos, mas eu falei que eu ia querer, eu estava muito interessada em ajudar nesse trajeto também. Você não conseguiu dizer não pra Priscila, né, Vanessa? Pode falar. Eu que me voluntariei. Priscila te convocou, você não conseguiu falar não. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse sequenciamento genético, o que que é. Só lembrando que a gente, ano passado, né, Priscila, a gente fez um pouquinho sobre genética com o doutor Salmo Raskin. Então, tá lá nos primórdios do Debra Talks, lá em 2020. Abril ou maio de 2020, o doutor Salmo Raskin, que é um geneticista médico, ele deu uma aula pra gente de genética. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de genética também, você pode acessar essas duas lives que estão aqui no YouTube, também estão no Instagram da Debra, também estão no site da Debra. Então, você consegue aprender um pouquinho mais também sobre genética com o doutor Salmo Raskin. Então, a gente começa falando um pouquinho e hoje, gente, eu tô tão orgulhosa, a gente tem um roteiro. Vou mostrar. Porque eu tô fazendo uma live com três pesquisadoras muito tops. Então, assim, ela já me entrega um roteiro pronto. Então, hoje vai ser super bem organizado, tá bom? Porque agora a gente tem um roteiro feito por elas. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre o exame do sequenciamento genético. E a gente começa com a mascote do Debra Talks, né? Nesse momento aqui, a Vanessa, que é a mais nova. Mas pra quem tá participando do sequenciamento, já deve ter feito algumas devolutivas aí com a gente, né, Vanessa? A gente sempre muda a equipe. Às vezes é a Vanessa e eu, às vezes Vanessa e Luísa, às vezes com a Janine, a Priscila. A gente vai mudando a equipe. Mas vai lá, Vanessa. Quais os tipos de sequenciamento genético que existem? Porque isso é uma dúvida super frequente. As pessoas não conseguem diferenciar qual o exame. Será que eu preciso fazer? Eu fiz um tipo, será que eu preciso fazer outro? Quais são os tipos? É, então. Primeiramente, a gente tem que lembrar o que é um sequenciamento. É como se a gente estivesse lendo o nosso DNA, né? Ele é um livro e a gente tá lendo, né? Então, a gente vai ver cada letrinha. E daí, o tipo mais antigo, o sequenciamento mais antigo é o de Sanger, né? Que a gente vê uma região bem pequena. E aí, com a evolução das técnicas, existe hoje em dia o sequenciamento de nova geração, né? Que você consegue ver várias sequências ao mesmo tempo. Então, dentro deles, tem o que a gente chama que é painel, né? De sequenciamento de nova geração. Então, a gente seleciona algum gene relacionado a EB e sequencia eles. Ou tem um sequenciamento ainda maior, mais complexo, que é o epsoma, que é o que tá sendo realizado nesse projeto, né? Que ele vai pegar quase toda a parte funcional de todos os genes que existem no genoma humano. Então, ele é um sequenciamento muito mais amplo que vai sequenciar todos os genes que existem. E, assim, esse nosso painel é porque, essa é uma dúvida minha que eu vou aprendendo com elas, que elas vão fazendo as evolutivas e explicando. Esse nosso exame é um painel, não é isso? Onde a gente pesquisa para as pessoas 25 genes relacionados a EB. 25 genes conhecidos relacionados a EB. É isso? Isso. Isso. E a gente vai selecionar apenas os genes relacionados a EB. Então, todos os genes que já foram descritos, né, relacionados a EB são os que vão ser sequenciados, né? Exato. E vamos lá agora para a Luísa. Eu já... Gente, para quem não teve... para quem está chegando agora e não teve a oportunidade de fazer uma devolutiva, né? E quem fez e não fez a devolutiva, faz a devolutiva porque é muito legal a devolutiva aonde elas explicam um pouquinho do que que é o exame. Porque o exame, ele é difícil de ser lido. Tudo bem que vem em negrito lá, né? Distrófica recessiva, vem em negrito. Mas aí depois vem várias letrinhas, várias coisinhas que vem explicando, né? Então, é bem legal a gente ter essa devolutiva e elas vão explicando cada partezinha dessa. E aí, Luísa, o que são as variantes genéticas e as suas classificações? Certo. Então, realmente, a legal da devolutiva é que a gente vai tentando desmiuçar um pouquinho, né? Às vezes, em termos muito técnicos, então, é bem legal essa troca. Então, as variantes genéticas, na verdade, são pequenas modificações do DNA e eu sempre costumo dizer que são frequentes, né? As variantes genéticas, no geral, elas não são ruins. Elas são, inclusive, importantes para a variabilidade, para nós sermos quem nós somos, né? E sermos diferentes assim como somos. Acontece que o grupo pequeno de variantes genéticas, né? Ou mutações, são sinônimos. Uma pequena de variantes genéticas, elas vão causar uma doença, né? Vão ser patogênicas, enfim. Então, as variantes genéticas são, então, pequenas modificações que podem ser uma troca de uma letrinha do DNA para outra, pode ser uma inserção de uma letrinha, uma deleção de uma letrinha e as variantes patogênicas, então, que a gente diz, são as variantes que estão associadas à doença. Eu acho muito legal que eu acho que a Vanessa coloca isso, ela bota, quando ela vai explicar, ela bota assim, olha, pato, rato, só mudou uma letrinha e mudou completamente a palavra. Então, assim, eu acho esse exemplo bem didático para mostrar como é que acontece essa variação. Às vezes, numa letrinha, o nosso DNA, né, é uma sequência de letrinhas muito compridas, não é isso? E aí, às vezes, uma letrinha que muda, muda toda a expressão de uma proteína e que vai acabar causando, então, a doença. E aí, a Vanessa pega e explica, né, ela, olha, aqui tem um rato, aí se você botar um P, vira pato, você mudou o R pelo P, você tem uma outra palavra, mais ou menos isso que acontece aí com essas variantes genéticas, não é isso, Luísa? Isso mesmo, uma pequena alteraçãozinha pode ser super importante. Então, como, né, são muitas variantes genéticas que acontecem, era muito difícil em determinado momento para os pesquisadores, especialmente quando surgiu o seu conhecimento de nova geração, como a Vanessa estava explicando, que a gente analisa muita coisa de uma vez só, conseguir separar o que que realmente causa doença e o que que não causa doença. Então, foi feita uma classificação, então, que nada mais é do que um padrão de regras que a gente vai seguindo para classificar as variantes. Então, a gente classifica em diferentes nomes, então, às vezes vem no laudo genético, né, a variante patogênica, a variante provavelmente patogênica, às vezes é difícil de entender, né, por quê? Então, justamente, essa classificação das variantes é baseada nesses critérios que devem ser seguidos, né, que tem o colégio americano, tem diferentes entidades que definiram algumas regras que a gente deve seguir para classificar as variantes. E essa classificação, ela vai ser baseada no que a gente tem de informação sobre as variantes. Então, uma variante que já foi descrita em pacientes, uma variante que já foi estudada, a gente já sabe o efeito funcional dela na proteína, essa variante vai ser mais fácil de classificar como patogênica do que uma variante que foi identificada pela primeira vez naquele indivíduo. Então, muitas vezes, as variantes acabam ficando classificadas como variante de significado incerto, justamente porque a gente ainda não sabe, não tem certeza, né, do efeito dela para aquela proteína. Isso é até uma pergunta bem frequente nas devolutivas, né, Priscila? Porque vem escrito, de novo, assim, vem negrito, né, o diagnóstico, o diagnóstico, aí embaixo na segunda linha vem falando qual o gene, a localização da alteração exatamente, qual letrinha que modificou e depois, no final, vem por cor, né, Priscila? Vermelho, amarelo e preto, acho que são essas três cores. Porque tem esse gene provavelmente incerto. Então, esse gene que vem como provavelmente incerto ou não, é porque talvez ainda não tenha sido descrito, não se sabe a correlação. É, na verdade, pode ser uma alteração nova, né, que é bem provável. Então, essas alterações, assim, em doenças raras são bastante comum, principalmente quando a gente está falando desses genes, assim, bastante complexos, como colágeno 7, que é bem grande, né? Então, é de se esperar que aconteça alguma alteração nova e a gente tem descoberto cada vez mais. né? É a primeira vez que aquela mutação apareceu. Ah, então, você de fato não consegue ainda dizer nada sobre ela, né? Então, ela ganha essa classificação de inseta. E às vezes é porque você já viu ela até em algum lugar ou outro, mas essa definição ainda não ficou muito acertada, não existe um índice ainda suficiente, um número de casos relevantes, para a gente associar isso diretamente com uma doença. Então, ainda falta um pouco desse trabalho que é a parte da genética, né? E da genética que faz essa comparação do efeito que essa alteração genética faz de fato na proteína e se ela de fato tem um efeito na EB, né? Então, por isso a gente é tão importante a gente realizar o sequenciamento, porque a EB é uma doença rara, né? E aí, assim, você já não tem um número de casos muito grande de EB. E aí, se você não consegue fazer o sequenciamento, né, dessas pessoas que tem o EB, que tem EB, você não consegue descobrir e ter esse N necessário para saber se essa mutação vai ser patogênica ou não é. Então, a importância, assim, desse projeto que a gente está conseguindo mapear no Brasil, né? muitas pessoas ter grandes descobertas, né? De novas, realmente, mutações, Tem sido uma surpresa para elas. Para a gente não, porque a gente também não sabia. Então, para mim, se a Priscila fala que é surpresa, é surpresa para mim também. Mas, assim, eu sei que é uma surpresa algumas mutações que acontecem, algumas coisas que têm aparecido, né? Que algumas, talvez, não descritas e que a gente está conseguindo identificar e gerar esse N, né, Priscila? para poder, talvez, no futuro, a gente conseguir juntar esses dados com outros países, com outros locais e conseguir avaliar melhor, né, esses genes da EB. Vanessa, uma pergunta que é super ultra-frequente, né? Vem lá escrito, distrófica, recessiva ou distrófica dominante, né? Essa herança, dominante e recessiva, elas são diferentes, né? E como é que a gente consegue explicar para essa pessoa, né, um pouco dessa herança? Isso é uma coisa que a gente pergunta, né? Porque, porque, existem várias formas da doença e, normalmente, elas se subdivisem em dominante e recessiva, porque a gente sempre tem que lembrar que a gente tem duas cópias de todos os genes. então, se uma delas estiver alterada, normalmente vai ser classificada como dominante. Agora, se as duas estiverem alteradas, vão, do mesmo gene, vão ser classificadas como recessivas, né? Porque na dominante, ainda você vai ter uma cópia que vai ser normal e uma cópia alterada. Na recessiva, você vai ter as duas cópias que tem alguma alteração, né? E isso é super importante para aconselhamento genético, né? Então, saber qual que é a forma, né? Dominante ou recessiva? Porque a pessoa que tem EB da forma dominante, ela vai ter 50% de chance de transmitir EB. Agora, a parte recessiva, o aconselhamento genético, a gente fala que é muito mais para o casal que já teve, né? Um filho com EB, que aí, provavelmente, ele tem 25% de chance de ter outra criança com EB. Então, por isso que é super importante saber qual que é o tipo de herança, né? Priscila, esse projeto, a Vanessa falou da família, né? E realmente é uma pergunta que acontece. Porque a gente, o projeto, ele é voltado exclusivamente para a pessoa com EB. A gente não consegue ter esse olhar para trás. A gente pode imaginar, né? A gente, às vezes, conversa com a família sobre isso, mas a gente não pode, de fato, bater o martelo. Não é isso? É, a gente não está batendo o martelo porque o que a gente está fazendo não é um exame de pares mesmo completos, né? Então, a gente precisa da informação, do sequenciamento do pai, da mãe, precisa conversar, fazer todo um histórico, né? De família mesmo, construir uma árvore genealógica, né? Então, tem uma série de coisas que a gente não está fazendo por uma questão de demanda mesmo e de tempo, né? Então, a gente aconselha e a gente trabalha com essas probabilidades que elas são reais. Então, essas probabilidades que a VU passou, elas são seguras e reais e a gente pode passar, né? Mas ainda faltam esses dados confirmatórios para que se siga com um aconselhamento genético correto, né? E uma conduta mais completa. Então, isso a gente aconselha as famílias e todos os membros da família também. Então, não fica só para os pais ou só para os irmãos. Pode ser, às vezes, até um tio que está com medo, né? Ou o avô que está preocupado, né? Então, é legal até que isso seja passado para os outros membros da família, né? E para os filhos saudáveis, porque, às vezes, os filhos não têm EB e ficam com essa dúvida na hora que chega o momento, né? Luísa, essa dúvida é super frequente, na verdade. Sempre surge do irmão quando existem irmãos que não têm EB, esse receio, né? Será que esses irmãos que não têm EB podem ter filhos com EB, né? E tudo mais. Na verdade, mas a minha pergunta era até outra. A gente estava falando dessa família, né? Que a gente não faz o sequenciamento do pai e da mãe. Mas, se o pai e a mãe de fato quiserem fazer esse sequenciamento, né? Eles precisam fazer todo o painel, igual a gente fez, né? Esse exame que é super completo, pesquisando todos os genes da EB, eles podem fazer, de repente, um exame mais simples e mais direcionado. Então, justamente, por isso que é bom que as perguntas estão bem, uma vai completando a outra, né? Então, lá na primeira pergunta que a Vanessa estava explicando, Tipo de sequenciamento. Lembra que ela explicou que tem o primeiro sequenciamento, a gente escolhe uma região específica que a gente quer olhar. A gente pode olhar só para aquela região. Então, justamente, esse projeto, ele possibilita que a gente olhe todos os genes da EB e identifique exatamente a posiçãozinha, a letrinha do DNA que está na alterada. E aí, toda essa investigação familiar pode ser totalmente focada nessa variante que foi identificada na pessoa com EB, buscando, então, quais são os outros indivíduos na família que podem ser portadores, que a gente diz, então, que também carregam essa variante. Pode-se olhar só para aquela posição específica do DNA. E isso, isso é super importante, porque é uma pergunta super frequente, porque o exame, ele é realmente caro, gente, ele é um exame caro, quando você vai fazer todo o painel de sequenciamento. Mas quando a gente consegue entregar para aquela pessoa com EB o diagnóstico definitivo dela, assim, aonde está a mutação, né, as pessoas da família que aí, de fato, são os portadores, né, hoje a gente, a gente fala mesmo que a pessoa com EB, ela não é um portador de EB, né, portador de EB vai ser os familiares que têm o gene, mas que não têm a doença. Então, essas outras pessoas, elas podem pesquisar especificamente aquele gene alterado e saber se eles têm ou se eles não têm. Fica muito mais fácil, menos custoso o exame, né, para poder diagnosticar, já que a gente já sabe, né, qual que é o gene alterado. Então, isso é bem legal e a gente sempre fala isso também na devolutiva. Vanessa, gente, só para falar que eu estou vendo que estão entrando as perguntas do Tatiana, do Gabriel, do Rodrigo, a gente vai responder todas as perguntas no final, tá bom? Para a gente não cortar o pensamento, mas pode deixar aí que a gente está salvando todas e a gente vai responder todas no final, tá bom? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as consequências dessas mutações nas proteínas, porque vamos comigo aqui no pensamento que a gente tem que ter, porque eu sou leiga nisso também, tá bom? A gente tem lá as mutações, o pato que virou o rato, né, e aí essa letrinha que mudou, na verdade, não é só uma letrinha que mudou, aquela palavra, uma nova palavra e ela vai fazer ou não fazer ou fazer menos a proteína, né, que é no final, o resultado desse seu gênio que você quer expressar uma proteína. e essa mutação, essa alteração, ela vai gerar uma consequência, não é isso? Então, assim, essas mutações e a posição no gene, qual que é a influência que tem nessa proteína, Vanessa? É porque, assim, o gene, ele é composto por regiões que a gente chama de exons, que vão estar dentro da proteína, e então, se eles são retirados, eles não vão estar, não são tão importantes na hora de formar a proteína. Então, quando a mutação ocorre nessa parte que a gente chama de exon, ele provavelmente, é muito mais certo que ele vai ter uma alteração na proteína, certo? E essas alterações são as mais importantes, são super importantes, né, porque a alteração no final do gene, o que, as alterações que levam a alteração do gene que levam a alteração na proteína são as que vão ter uma consequência pior, né? Então, por isso que normalmente às vezes até a gente vê no laudo, né, o tipo de aminoácido que toca, porque é a parte da proteína que vai ser tocada, certo? E aí, também tem algumas mutações que o que acontece, ela muda o jeito como você está lendo o gene, então, você começa a ler tudo embaralhado e a proteína fica bem menor do que ela dá pra ser, né? Então, as mutações que elas, elas alteram o código de leitura. E também tem umas mutações que a gente realmente não sabe, podem acontecer em regiões regulatórias, podem fazer com que você estresse mais ou menos da proteína, ou tem mutações que a gente realmente não vai saber se ela tem uma consequência funcional da proteína. Então, normalmente, o que a gente precisa saber é sobre essa parte da proteína, sim. Parece, parece assim, a proteína, a gente está falando assim, ah, a proteína, a gente associa, sei lá, com uma carne, né? Com um frango, com um peixe, né, Priscil? Mas não, essas proteínas, elas têm uma função primordial, né? Primordial no nosso organismo, como, por exemplo, a produção do colágeno. Porque é que nem eu falo, né? Como se fosse, o gene, ele é a receita do meu bolo, e a proteína é o meu bolo, né? A parte funcional. Então, pode estar alteração no gene que não vai mudar o bolo, mas se tiver algumas alterações nesse gene em regiões que são chaves, né? Aí ele pode gerar essa, por exemplo, ele tira o ovo, aí pode alterar totalmente a proteína. Aí não rola bolo, né? Porque bolo sem ovo não é bolo, né? É bem, mas é bem, porque assim, são várias proteínas, né? Na verdade, até eu vou descobrindo, né? De novo, pra mim, tá sendo um grande aprendizado. E só pra falar novamente, Janine, a gente vai responder todas as perguntas no final. Então, assim, essas proteínas são várias, né? A gente sempre fala no colágeno tipo 7, Luísa, mas a gente pegou bastante, né, da queratina e é legal explicar, eu gosto do seu esquema quando você explica, assim, a queratina lá no comecinho, quando ela muda. Como é que funciona isso? Então, isso mesmo, a gente fala, né, que são vários genes associados a EB, a gente comentou que no, ali no exame da Mendelix, né, esse exame do projeto, pelo menos 25 genes são analisados e são justamente os genes da EB. O que a gente fala? Por que são os genes da EB? Então, são genes que produzem justamente as proteínas que estão ali nas camadas da pele, né, que são importantes pra dar estrutura pras camadas da pele, pra tornar as camadas bem aderidas, enfim. Então, dependendo do gene que tá alterado, né, consequentemente, essa proteína vai estar alterada também, né, cada uma dessas proteínas. Então, eu lembro na última live que a gente fez, que a Janine explicou sobre tipos de EB, né, os diferentes tipos e ela explicou que, então, a formação da bolha pode se dar, né, em diferentes camadas e justamente isso tá totalmente vinculado à proteína que tá alterada, né. Então, o gene que tá alterado vai modificar aquela proteína e aquela proteína vai atuar ou na parte mais superior da pele ou na parte que junta a epiderme com a derme ou já na derme. Então, são várias proteínas que fazem toda essa função pra tornar a nossa pele o que é. E, assim, pode ter alguma mutação sem consequência na proteína? Acho que a Vanessa até chegou a falar um pouquinho isso. Às vezes, existem mutações que não geram alteração na proteína e algumas que vão gerar uma grande alteração. Por exemplo, talvez, se eu estiver fazendo aquele bolo que você falou, se eu tirar o ovo não rola o bolo, mas se eu botar um pouco menos de fermento ou um pouco menos de farinha, acontece. Tem mutações que fazem grandes diferenças e outras menos diferenças. Exatamente isso. A gente tem algumas variantes que, inclusive, não vão nem sequer mudar o aminoácido. O aminoácido é a subunidade da proteína. Então, ele sequer altera a proteína ou altera um aminoácido num pedacinho só, mas estruturalmente não é importante, significativo. Então, por isso que essa variante não vai causar EB. Em compensação, tem outras variantes genéticas que elas fazem com que a proteína sequer seja produzida de tão grave que é aquela alteração. Então, tem algumas alterações genéticas que elas, por exemplo, fazem com que a proteína seja produzida só até aquele momento. Então, a proteína fica bem pequenininha e vai ser, inclusive, degradada. Então, por isso que em casos mais graves de EB, geralmente, a gente vê variantes com consequências mais graves. Então, que geralmente estão associadas a, por exemplo, a ausência da produção da proteína ou, se não, a ausência ainda a presença, mas muito diminuída dessa proteína. Priscila, a Priscila pediu para fazer uma pergunta que eu não sei nem o que que é, tá, gente? A mutação dos íntrons. Mas até a gente vai aprender junto agora aqui o que que seriam, então, Priscila? Essa vai para você as mutações nos íntrons. Porque a Vanessa explicou um pouquinho que tem os exos, que é aquela mutação dentro, né, quando acontece na parte ali principal e tem os íntrons que são fora. Isso. Eu achei que era tudo a mesma coisa. O gene, na verdade, é isso que a avó falou, né, ele é formado de exons e íntrons. Todas essas alterações que a gente costuma venizando, elas estão mais relacionadas a exons, tá? Então, são essas partes do gene que, de fato, fazem significância para a proteína. Então, vamos supor, nessa história do bolo aí que a gente está falando, a gente usa uma série de instrumentos, né, para fazer um bolo. Então, a gente precisa da batedeira, precisa da colher, precisa da forma, precisa de várias coisas. Sem isso, a gente não consegue executar o bolo como ele deve ser executado. Então, o íntron é mais ou menos isso. São esses instrumentos aí que a gente precisa dessas informações para conseguir gerar proteína também. Eles têm a sua importância, tá? Mas essas importâncias, elas não são, assim, tão relevantes na produção do bolo. Se você fizer um bolo quadrado e um bolo redondo, talvez não vá fazer diferença, né? A grande questão é que tem algumas regiões que, de fato, podem afetar os exons. Vamos supor que você precisa quebrar um ovo e você não sabe como fazer isso e eu te falo que você tem que fazer isso com um pau de macarrão. Tu vai destruir o bolo. Com certeza, você vai levar uma série de outras coisas que não deveriam ir para esse bolo, né? Então, não é um instrumento adequado, né? E existem algumas alterações em íntrons, inclusive, que estão bem pertinho dos exons, que podem afetar os exons. então, às vezes, em alguns laudos, vocês vão ver isso. Vocês vão olhar e vão falar assim, ah, mas, nossa, tá falando que tá numa outra região. Nossa, mas é aquela região que não é importante. Por que que essa, de fato, parece que faz importância para mim, né? Por causa disso, porque ele é, de fato, relevante. Aquela alteração, ela acaba afetando o exon do lado. Então, ao invés da célula entender que ela precisa seguir e retirar o íntron como ela deveria fazer normalmente, ela retira bem o exon. Então, ela vai ser o pau de macarrão que vai levar o teu ovo embora, né? E não vai deixar o teu ovo entrar no bolo da forma como ele deveria entrar. E isso pode afetar e causar EB também. E existem muitas alterações de íntrons que a gente, às vezes, com os exames, que nem esse que a gente tá fazendo especificamente, é um painel, mas ele é dentro de um exoma. Então, se você pedir pra mim pra você olhar pra todo o resultado desse laudo, a gente vai ter acesso a tudo que é expresso na sua célula. A gente vai saber se, de fato, a gente perdeu alguma coisa ou se, né, não foi olhado alguma coisa relevante. A gente consegue fazer esse double check. Mas a gente não consegue dizer se existe alguma coisa ali do íntron lá no meio que pode estar afetando e, de repente, a gente perdeu essa informação porque isso não tá ali na proteína final. Então, às vezes, isso pode acontecer. Não é comum, tá? Não é a parte mais importante e a gente não deveria ver isso. Mas até no congresso da Débora, né, acho que alguém fez uma pergunta pra Cristina Reza e ela ficou assim, pode aparecer vários tipos de bebês aí. A gente nunca sabe, né? Eu nunca digo... A gente nunca sabe como é que é. Eu nunca digo que a gente sabe tudo, né? E que é impossível surgir mais um gene, surgir mais uma mutação. Não é impossível, né? Porque a gente sempre tá olhando dentro da tecnologia que a gente tem no momento. E se a gente estiver perdendo, a gente simplesmente só não tá vendo, né? E vai acontecer. Vai acontecer e a gente uma hora vai descobrir. Entendi. Nossa, você falou do double check. Eu não tenho essa informação, obviamente, que você deve ter. Como é que... Porque realmente tiveram alguns exames, né? Alguns que chegaram que foram muito incompatíveis. E aí a gente fez esse double check, né, então, Priscila? Fez, a gente fez. A gente fez assim por nossa conta, né? Por mais minha conta e um grupo aí, uma rede que a gente tem aí de suporte que pode trabalhar com isso muito melhor porque não é a nossa especialidade, né? Quem trabalha com isso é uma pessoa bem informata, que tá super por dentro dessa checagem de exoma, tem uma linguagem diferente da nossa, mas a gente tem esses dados e os pacientes também podem pedir esses dados, né? Se eles quiserem e os médicos também. então toda a equipe médica que estiver acompanhando os pacientes pode solicitar esses dados que a gente chama de dados brutos, né? Luísa, quando, é porque, bom, a gente falou do exon, do intron e dessas coisas que a gente às vezes não consegue enxergar porque a gente não tem talvez a tecnologia naquele momento pra enxergar, né, Priscila? Foi mais ou menos isso que você falou. e quando o exame ele não é capaz então de dar informação pra esse paciente. Eu não sei se a gente, acho que a gente teve um exame inconclusivo. A gente teve, Priscila? A gente tem. A gente tem, né? O que que a gente faz? Como é que a gente consegue, o que a gente fala pra pessoa, Luísa? É, esses são os casos mais difíceis, né, e os mais, que a gente fica decepcionados, né, porque realmente é um exame que a gente espera, nosso objetivo sempre é conseguir dar o diagnóstico genético de todos os casos. Então, tem várias situações, né, tem primeira situação das variantes de significado incerto que a gente comentou, então a variante foi identificada, mas ela ainda não, com o que a gente conhece hoje, a gente não consegue classificar ela como patogênica. E tem os casos ainda que de fato a variante não foi identificada. Por que que a variante não foi identificada? Porque ela pode estar no meio do intra, como a gente comentou, pode estar numa região regulatória que não tá sendo olhada, né, nesse exame. E ainda assim, né, a gente vê em vários estudos em todo o mundo que é comum que fique uma pequena parcela de pacientes sem diagnóstico genético que indica que podem ter ainda mais genes que nós não conhecemos ainda que estão associadas a EB. Então, são situações que realmente é a minoria dos casos, mas que podem acontecer. Existem, né, alguns exames genéticos, como a gente estava comentando antes, que olham o genoma inteiro, que, né, que então olhariam os intros, mas a gente sempre conversa caso a caso, porque como que a gente conhece, a gente sabe mais, é com relação ao efeito dos exons, de fato, né? Então, muitas, algumas alterações, eu quero dizer que elas podem estar ali presentes, mas a gente não conseguiria nem, com o nosso conhecimento hoje, determinar se ela de fato é causadora da EB ou não. Quando a gente tem a possibilidade de fazer teste genético nos pais, isso também facilita, né, porque a gente consegue ver a questão da segregação que a gente diz, né, então, como é que aquela variante que a gente está em dúvida se pode ser patogênica ou não, se ela já estava presente, né, nos pais, se não estava, se surgiu naquele indivíduo, a gente pode conseguir ir completando as peças desse quebra-cabeça, mas realmente são as situações mais complicadinhas. Sim, e a gente tem essas alterações e outras perguntas, assim, que são super frequentes, que eu já vi aqui no nosso chat, são, porque, assim, a gente pegou muitas pessoas com um diagnóstico clínico totalmente diferente do diagnóstico genético, ou, pelo menos, eu vou corrigir, do que a gente esperaria, porque a gente realmente não sabe nada, a gente sabe pouco. Então, a gente tem essa visão pré-concebida da pessoa com EB, simples, distrófica, juncional, e a gente traz isso, né, da nossa experiência, do que a gente vê, do que a gente aprendeu, e quando a gente tem a oportunidade de ver num contexto muito maior, como a gente está vendo no sequenciamento, a gente se depara com situações que são muito impressionantes, com pessoas que passaram a vida inteira, e não são crianças, são adultos que passaram a vida inteira com um diagnóstico, né, que tem filhos com o mesmo diagnóstico, e que passam isso de geração, e que descobrem que, na verdade, eles têm um outro tipo de EB, né, então, assim, como é, como é que seria, Priscila, esses sintomas, eles realmente são relacionados à mutação do gene, então, assim, se eu tenho sempre aquela mutação do colágeno, do 7 a 1, né, col 7 a 1 que aparece lá no exame, a pessoa vai ser sempre aquela distrófica recessiva que a gente conhece do livro, ou da internet, por exemplo, tem essa correlação, você consegue correlacionar tão perfeitamente? Então, com a clínica, acho que a gente foi estritamente nisso, né, a gente pensou que a clínica de todo mundo era mais ou menos homogênea, e aí a gente já direciona, né, a EB simples que é mais simples, não vai causar tanto efeito, vai ser mais tranquilo, né, e aí a gente vai perdendo essas informações de, por exemplo, EBs distróficas recessivas, mais localizadas, que são menos graves do que uma severa, uma generalizada, né, então existem sim essas super diferenças clínicas, mas dentro do nosso histórico, né, de acesso ao exame, era assim que a gente tinha de disponibilidade, era assim que a gente conduzia, né, a questão é que mudou, né, então agora a gente está conseguindo trazer essa acessibilidade e mudar um pouco tanto esse pensamento do profissional, né, como a conduta também do profissional ao longo da vida da pessoa com o EB, e trazer isso para a família como um cerne, um centro de importância, isso é super importante para que você forme essa rede apropriada e para que você olhe a pessoa com o EB da maneira como ela deve ser olhada, dentro do diagnóstico que ela tem, se você está seguindo um diagnóstico errado desde o começo, você está deixando de olhar várias coisas, né, ou você está olhando alguma coisa que não é o foco, o foco é outro, né, você está direcionando para isso. O exame, ele traz a região da mutação, o gene, ele traz essas informações, então, você vai perguntar para mim, ah, mas aquele vídeo de estrófica recissiva não é tão grave quanto o outro. Pode ter uma relação ali de mutação genética que são totalmente diferentes entre eles e que um ainda produz algum pouco de proteína que não é uma proteína 100% funcional igual de uma pessoa que não tem EB, mas ela pode estar regulando algum mecanismo na pele, ela pode estar fazendo algum efeito sim, né, que é benéfico para aquela pessoa, né, e aquilo serviu para que ela não desenvolvesse uma característica tão grave quanto uma outra que tem aquele sinalzinho ali que mandou a proteína parar de ser produzida lá desde o começo, né, então elas têm alterações genéticas diferentes e isso influencia muito na proteína e influencia sim na característica do tipo de EB, né. Às vezes a gente não consegue trazer essa informação mesmo com o laudo, mesmo com a devolutiva, que é o exemplo que a gente citou lá das variantes incertas, né, se ela é incerta já desde o começo porque ela nunca foi descrita, a gente também fica com receio de dizer com toda certeza que tipo de efeito que ela vai ter na proteína, né, então precisa de algum, talvez algum exame confirmatório, mas só de olhar a clínica dessa pessoa, isso já traz também muita informação, então a gente associa as duas coisas e aí é nesse momento que o diagnóstico de fato pode ser conclusivo, né, e não precisa de você correr atrás de outros exames que vão olhar a proteína e sim. É, não, isso é realmente muito impressionante, né, a gente viu várias pessoas com mutação deficiência do gene do colágeno 7 a 1 completamente diferentes, completamente diferentes, pessoas que não tinham praticamente lesão de pele, mas tinham um xenose de esôfago, né, severa, assim, com dificuldade mesmo pra deglutir, com outros sintomas, alteração oral, alteração ocular, né, mas na pele mesmo, assim, era bem localizada, né, às vezes uma distrofia ungueal, a gente pegou famílias distróficas dominantes, até acho que foi, a menina, acho que só, não tinha uma unha da mão, ou do pé, alguma coisa assim, se a única coisa que ela não tinha era uma unha, e aí ela achava que era ela simples, e era distrófica dominante, e ela, o irmão, os filhos do irmão, o pai, era todo mundo, o filho, todo mundo era, né, e eles tinham esse diagnóstico de simples, isso que a Priscila falou é tão importante, né, e a gente fala com tanta firmeza quando a gente faz essa devolutiva, que aquilo é o seu norte, assim, é o seu diagnóstico, acabou, fechou, é isso, né, é esse o seu diagnóstico, quando você voltar no seu médico, você vai levar esse exame, vai falar assim, olha, é isso aqui que eu tenho com certeza, assim, tudo que ficou pra trás, biópsia, o exame clínico, a experiência, o profissional, acabou, assim, isso vai, isso cai por terra quando chega o exame e mostra, e fala, olha, o que eu tenho na verdade é uma distrófica dominante, né, mesmo que eu não tenha tanta lesão na pele, né, que é o que chama tanta atenção na EB, né, é o que chama realmente muita atenção na EB, é a lesão da pele, a gente sabe que isso tá no corpo todo, tá em mucosa, então tá na mucosa oral, tá na mucosa, né, ocular, tá na mucosa genital, tá na mucosa retal, tá na mucosa esofágica, tá em mucosa, então a pessoa vai precisar ter aquele acompanhamento mais de perto com o dentista, eu sempre falo com o oftalmo, vai ter que ter uma rede de apoio muito maior do que só uma pessoa com EB simples, né, vai mudar o cuidado com a pele? Não, porque a pele tá ali, você tá vendo, o cuidado vai ser o mesmo, mas você vai precisar olhar pra dentro, porque agora você já tem aí esse diagnóstico e a distrófica, e a gente pegou juncional, e a gente pegou distrófica, então assim, é super importante esse diagnóstico, assim, guardar, imprimir, guardar, e carregar, porque a gente tem feito de crianças, né, muitos bebês, né, então é importante essas famílias guardarem realmente esse exame como um documento, né, Priscila, porque é marca, né, define muito. E é super importante, né, imagina que você precisa de uma emergência médica, você tá num outro lugar, você tá viajando, sei lá, é super importante que você informe isso pra aquela equipe que vai atender, né, seja qual for o procedimento que vai fazer, eles precisam saber com o que eles estão lidando, né, e você precisa e deve informar o pessoal sobre isso, porque no fim, a pessoa com EB e a família que sabe mais sobre o que ela tem, né, e esse laudo, ele só ajuda as pessoas a entenderem melhor sobre como e acreditarem, e acreditarem, porque é isso, né, a gente vai com aquele preconceito de que o distrófico judicional é sempre grave, né, e aí, às vezes, não é, né, então precisa sempre de trazer essa informação registrada no papel de preferência pra que você não seja contestado. Exato, contra fatos não há argumentos. A Evelyn fez uma pergunta muito boa, a gente sempre fala disso, a gente vai falar, mas a gente só vai responder as perguntas da Evelyn no final, então fique aqui com a gente que a gente vai responder essa pergunta porque ela sempre aparece, tá bom? A gente falou dos sintomas, todos os sintomas são relacionados às mutações do gene? Não, não são, a gente já falou que não, não são, mas e as complicações, Priscila? as complicações e Luísa e Vanessa, assim, a gente vai, as complicações são relacionadas à mutação do gene? Porque uma complicação que é muito conhecida, né, na comunidade EB, é a pseudo-sintactilia das mãos na distrófica recessiva, né, é muito forte. E existem outras complicações, a estenose de esôfago, alterações na mucosa oral mesmo, como microstomia, anquilogia, existem alterações, mas essas complicações, elas também são relacionadas à mutação do gene? Algumas são, tá? Algumas são bem, bem diretamente relacionadas, então, como a gente comentou aqui, é muito provável que a pessoa que não produz nada de proteína, se a gente tá falando aqui de colágeno 7, por exemplo, que complica também mucoses orais, complica a parte interna do esôfago, elas podem desenvolver, sim, todos esses sintomas que a Rosalie citou, né, são super importantes da gente ir acompanhando, né, mas não é regra pra todo mundo, né, então são sintomas que a gente recomenda ir sim acompanhando e vendo se ele vai se desenvolver, porque existe uma influência muito grande do meio externo, não é só da mutação, então todo o controle que você faz desses acompanhamentos clínicos, a sua alimentação, dos seus cuidados, dos seus curativos, da sua forma de vida, do local onde você vive, do país que você vive, eles influenciam diretamente nessas complicações e isso pode trazer mal ou bem pra algumas pessoas e você pode de fato não desenvolver nunca, né, mas elas não podem ser ignoradas, isso a gente nunca, né, a gente alerta, porque de fato ele é um sinal de alerta, ele precisa ser acompanhado, não pode ser negligenciado, mas não é, não tá escrito na pedra que vai acontecer. A pseudocindactilia, por exemplo, não tem nada a ver com colágeno de sede, ela acontece nas pessoas com estrófica recessiva, tá, elas acontecem também em pequena proporção nas dominantes, é muito raro acontecer, mas pode acontecer, dependendo da alteração genética, mas ela é na verdade um mecanismo responsável é de uma série de renovação, é um mecanismo secundário à mutação, tá, são outras moléculas que ativam a fibrose e que elas vão acontecer ali. Em algumas pessoas isso vai acontecer mais, outras menos, outras, as prevenções, as cirurgias da mão, as luvinhas que se usam, as proteções, elas vão ajudar, para outras pessoas não, né, são coisas que ainda estão sendo descobertas, estão sendo estudadas, então não tem necessariamente uma relação com isso, assim como o carcinoma, né, o carcinoma ele vem como um sintoma que é de maior risco para as ebês, que acontece uma renovação necessária mais para a pele, então acontece nas ebês mais graves, né, mas via de regra pré-distrófica recessiva, por exemplo, localizado, que a gente, a gente fica assim na dúvida, será que a gente fala de carcinoma, a gente não fala, mas se a gente não falar, a gente está deixando de discutir uma possibilidade real, né, que pode estar de fato associada à mutação ou não, então às vezes não está associada à mutação, mas aí essa pessoa não se protege do sol, né, faz uma lesão aí toda hora no mesmo lugar, na mesma ferida, não prestou atenção, não está atento, na hora que o médico olhou, tomou um susto, então deixou de acompanhar, né, então é uma responsabilidade do profissional, né, alertar para essa possibilidade, não é para assustar, é para prevenir, é para cuidar, né, para a gente ter um olhar diferente e não deixar complicar, intervir o quanto antes, né, então é dessa forma que a gente tem que lidar com essas doenças complexas, né, a IB é muito complexa. Muito complexa. Essa, esse, esse projeto da Débora, em parceria com a Ilumina, ela deu essa possibilidade da gente comprovar, né, com dados, a complexidade dessa doença, né, toda, toda evolutiva é mesmo uma novidade, assim, quando vem uma, muito, quando a Luísa, ou a Vanessa falam assim, ah, eu quero RT5, eu quero RT14, né, mas, tem uns que são realmente muita surpresa, que a gente vai conversando com a família e vai descobrindo coisas, né, pessoas que não tinham ideia do diagnóstico, né, e pais que, teve uma até que fechou como Kindler, né, e que o pai já tinha falecido, foi com você, não foi, Luísa? Foi sim, e o pai já tinha falecido, mas o pai também era meio assim, tinha pele meio vermelha, né, tinha algumas alterações, mas ele já tinha falecido, ela não tinha como saber, e aí ela tinha as alterações também, então, é sempre assim, até pra gente fazer devolutiva, é sempre uma grande surpresa. A gente vai fazer um pouco das perguntas, a gente tá tão na hora, sendo tão organizado, gente, espetáculo, com três pesquisadores, aqui a gente tá, né, no time. A Tati, Tatiana e Ganter, fez uma pergunta que eu vou fazer pra Vanessa, que foi nesse assunto que a gente tava comentando, pra gente amarrar bem isso. A Tati falou que temos dois filhos de relacionamentos anteriores, então, né, o marido dela e ela, casaram antes, tiveram filhos antes, daí se encontraram, eu sempre falo, se encontraram e tiveram um filho, e esse filho tem EB. Do outro casamento, não tinha EB, desse segundo casamento, veio com EB. E aí ela pergunta aqui, é necessário que esses filhos do outro casamento, façam mapeamento? É possível que os filhos desses filhos, né, então os netos dela, tenham EB? É, tô pensando, tô pensando essa pergunta. Porque, assim, se o filho com EB fechou com uma reciclisa, se os outros filhos são de outro relacionamento, provavelmente, eles podem ter o gene. Pode ter. Da mãe ou do pai, porque, certamente, certamente, olha, eu falo certamente, mas muito provavelmente, o pai e a mãe tem, portam o gene recessivo, né, porque tiveram essa criança recessiva. Isso porque ela não falou mesmo, Tati, que é recessivo. Mas como a gente sabe que é, eu tenho quase certeza que o da Tatiana e Gunter é recessivo. Ah, tá. Por isso que eu tô falando, eu tenho quase certeza que ele é recessivo, o filho. Eu não sei se é filha, mas eu vou dar pra falar. Eu acho que é porque se fosse dominante também, ele teria EB, né? É, exato, exato, ela teria. Se a filha fosse a primeira mutação, não, né, Priscila? Eu ia ter a primeira mutação dela. Mas eu acho que é recessivo. É recessivo. Eu acho que é recessivo também. E aí... Pois aí, aí seria no mesmo caso da Tatiana, né? Porque aí teria, se ele tiver portado gene, seria encontrar uma outra pessoa, que também é forte, pra ter o risco de 25%. Então, tem toda uma parte por trás também. E hoje, hoje eu fiz, hoje eu fiz uma consulta de um dos meus, dos meus pacientes aqui, que também foi uma super surpresa, pra mim, na verdade, ela a vida inteira, ela tem 38 anos, a vida inteira, ela teve diagnóstico de EB simples, né, pela biópsia, pela clínica que ela acompanhava com outro dermatologista, mas ela nunca teve o perfil de EB simples, apesar dela ter as bolhas, né, sem serem hemáticas, mas ela tinha distrofia ungueal muito importante, lesões muito disseminadas, né, mas na época que eu a conheci, ela não tinha lesão ocular, não tinha lesão oral, não era uma queixa dela, né, e ela não tinha lesão, então, a gente não, não, achou melhor tratar mesmo os sintomas, e quando surgiu a oportunidade de sequenciamento, eu falei assim, você trata logo de fazer esse sequenciamento, que a gente vai acabar com essa dúvida, e ela veio como juncional, recessiva, juncional recessiva, e aí a gente conversando com ela, hoje eu conversando com ela mais profundamente, eu fui descobrir que a mãe e o pai eram meio que primos, da família, e aí ela nasceu recessiva, e a pergunta dela foi exatamente essa, ela tem outros três irmãos, e ela tem um filho, ela tem um filho de seis anos, ela tem um filho de seis anos, quando ela engravidou desse filho dela, a primeira coisa que falaram pra ela foi, seu filho vai ter EB, olha só, que absurdo, entendeu, assim, absurdo, porque na verdade achavam que o sim, que era simples, dominante, e o filho dela ia ter EB, e na verdade, como ela é recessiva, assim, a chance dela ter um filho com EB era praticamente nenhuma, teria que encontrar alguém também doente pra ter essa possibilidade, mas como que esse exame é tão importante, porque ela falou que durante a gravidez dela, ela teve muito medo, a gravidez dela foi super tranquila, mas ela teve muito medo de ter, e ela não teve o segundo Priscila, que ela queria, que o marido queria, porque ela tinha certeza que se o primeiro não veio, o segundo viria, então ela não teve, então ela não teve por um diagnóstico errado da doença dela, olha como é que isso é grave, isso muda a história de uma família, né, e aí ela me perguntou, meus irmãos podem ter, né, eles têm filhos, os filhos deles não têm nada, mas meus irmãos podem ter? Podem, né, sua mãe pode ter passado o gen recessivo pra eles, e pode acontecer, da mesma forma que aconteceu com seu pai e sua mãe, deles encontrarem alguém que tem o gen também, principalmente se for na mesma família, né, vai que casa com uma prima, e ela tem, e aí vai acontecer, então a genética é bela por isso, né, eu acho que você vai tendo que puxar a árvore, como a Priscila falou, vai ter que ir botando aqueles bolinha, quadradinho, e juntando, e subindo na bolinha e no quadradinho, bolinha pra mulher, quadradinho pro homem, quando a gente vai fazendo, tá, gente? Mas é assim que a gente vai construindo isso aí pra ir entendendo, tá, Tati? Então, é possível? Na genética, tudo é possível, né, eu acho que eles vão ter que fazer o mapeamento e pesquisar o gen, né, Priscila? É porque se eles tiverem alteração, o risco é maior do que na população em geral, né, também. Aí quando casar, vai ter que pedir pra, foi o que eu falei pra Luzimar, né, seu filho, mais pra frente, talvez valha a pena ele fazer o sequenciamento, pesquisar se ele tem o gen que você tem, e aí talvez, na hora que ele casar, talvez valha a pena, se ele quiser, né, saber, ele pode pesquisar, a mulher dele pode pesquisar pra saber se tem, daí você consegue cercar bem essas possibilidades e falar com muita certeza que não existe possibilidade de ter, né, um filho com EB. Então eu acho que isso é bem, bem importante. Alguém quer falar alguma coisa? Luísa, Priscila, Vanessa? Não, acho que... Tá ótimo, né? Acho que o que a Vô comentou é isso, mas seria importante a gente pensar mesmo, né, não descartar a possibilidade de fazer o aconselhamento, porque chega um certo momento que os outros membros da família querem fazer também, né, porque sabe que tem uma herança genética na família sendo passada, né, então nunca descarta essa possibilidade, vai muito do casal, né, então na hora que o seu filho chega lá, né, quiser com a parceira dele ir lá fazer o aconselhamento, é super importante deixar seguir, deixar fluir, pra tirar essa insegurança, tá? E é um exame mais simples, direcionado, como a gente comentou aqui, não é um exame tão caro e tão investigativo como a gente já fez. Sim, fala, Luísa. Não, acho que as meninas falaram já super bem, acho que talvez pra tranquilizar a Tatiane, assim, como a Valência tava explicando, no caso de herança recessiva, né, a chance deles terem filhos é mais difícil, né, então claro que sempre o ideal é fazer o mapeamento, porque realmente, que nem você tava comentando, a gente fica 100% tranquilos, né, mas de um modo geral, quando os casamentos são fora da família, né, então não são casamentos com sanguíneos que a gente diz, a chance de, nas próximas gerações, né, então tanto essa criança com EB, tanto os irmãos saudáveis, a chance deles terem algum filho com EB é mais raro do que se fosse uma herança dominante, mas com certeza sempre que tem a possibilidade de fazer o mapeamento e como a Pri comentou agora, o aconselhamento, então justamente conversar, porque que a gente tenta fazer um apanhado geral, né, de todos os casos, mas quando possível fazer esse, né, conversar sobre a história da sua família é sempre muito importante. É, o Gabriel pergunta isso, a herança recessiva é levada para as outras gerações, para as próximas? É herança, né, vai, quem vai falar? Posso começar, daí as gurias vão complementar. Então, na verdade, o que vai ser passado para as próximas gerações é sempre importante a gente, né, lembrar, vai ser o gene com alteração ou não, né, então, um indivíduo com a herança, né, que tem a EB com a herança recessiva, então ele vai ter as duas cópias do gene com alteração, né, que nem a gente estava conversando antes. Então, esse, essa pessoa com EB com herança recessiva vai passar uma das suas cópias com alteração para a próxima geração, mas é uma das cópias, então para essa, para a EB se manifestar, né, no filho, ele vai precisar que a mãe, digamos que seja um menino, que é um homem, que a mãe tenha também uma cópia alterada do gene. Então, se a mãe não tem EB, não é de família com EB, não é daquela família, a chance, né, de novamente na geração seguinte ocorrer a EB recessiva é raro, certo? Mas, novamente, mesmo o caso que a gente estava conversando, sempre é importante olhar caso a caso, porque tem sempre particularidades, de cada família. Ah, e tem mutações genéticas, né, Priscila? A gente não pode nem entrar nesse mérito, né, mas diferentes, né, quando vai dois do mesmo, quando... Mas podem acontecer mutações mais raras ainda, né, Priscila? Nesses casos de mutações. A Janine, você quer falar alguma coisa sobre isso, Vanessa ou Priscila? porque a pergunta da Janine foi muito boa. Vou fazer a pergunta da Janine, depois do Rodrigo, tá, Rodrigo? É, a pergunta superfrequente realmente é, existe chance de uma forma de EB mais leve evoluir para as formas graves? Por exemplo, a pessoa tem uma EB simples e ela ter um filho com a EB distrófica? Ou a mesma pessoa mudar o gênio? Não sei se a Janine... Não, eu entendi o que eu quis dizer. É ter tipos diferentes de EB, né, entre os pais e os filhos, né, porque a gente tá sempre associando com essa questão clínica, né, então a gente vem com aquela associação clínica, que aí, sei lá, a mãe tá, mas teve um histórico mais grave, né, então ela foi diagnosticada clinicamente com uma EB mais grave, e aí, de repente, o filho nasceu, tá, mas, né, levinho, tranquilo, parece que é um outro tipo de EB. Não, isso não é possível, tá? A herança, ela tá associada com o tipo de EB e o tipo de EB tá associado com o gene que é relacionado ao tipo de EB. Então, não vai mudar. Se a mãe tem uma EB simples, o filho vai ter uma EB simples também, tá? Então, não vai ter uma distrófica. O que pode acontecer é isso que a gente comentou. Algumas pessoas podem ter mais ou menos complicações. Sei lá, quando a mãe nasceu, ela foi, nasceu num hospital ruim, que não teve um suporte médico adequado, não teve uma conduta médica adequada pro desconhecimento da doença. Daí, ela complicou mais. É super comum isso acontecer, inclusive, hoje em dia, né? Sim. Então, pode ter acontecido isso. e ela pode ter tido mais complicação devido ao procedimento do parto, devido a uma série de outras questões externas, que não são relacionadas necessariamente com a alteração genética. E não teve o cuidado apropriado. E quando o filho nasceu, já estava mais preparada, tinha mais suporte, tinha mais, né, insumos aí do lado dela pra suportar, e aí o filho dela acabou evoluindo super bem, né, da maternidade pra casa. Então, é super comum isso acontecer, mas não significa que é um outro tipo de EB. Muito, 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 muito pouco provável que seja relacionado com uma mudança de tipo de EB, né? Existem raríssimos casos no mundo, que estão até descritos como um ou dois casos, de EBs combinadas, tá? Mas não existe a possibilidade de, tipo, eu ter uma EB e meu filho ter outra. Isso não existe. A mesma pessoa ter dois tipos, tá, gente? Foi isso que a Priscila falou. Porque aí ela teve as duas mutações, veio uma mutação, ou veio uma, ela ganhou uma mutação e teve uma outra mutação por ela própria, né, provavelmente. Pode acontecer, são 25 genes, né, então, assim, a gente já tá falando de uma doença rara, então já é super raro ter uma mutação num dos genes, imaginem duas, né? Então, assim, é super pouco, pouco escrito e pouco estudado sobre isso, mas não é descartado. Então, olha só, então, não tem essa possibilidade, uma possibilidade, né, se você tem um gene, um tipo de EB, o seu filho vai ter, assim, esse mesmo tipo, porque isso é uma herança. Você quer falar alguma coisa, Luísa e Vanessa, sobre esse assunto? Acho que a Priscila resumiu super bem, realmente, não, não, nesse sentido, podem ficar tranquilos. É, sempre pergunto. Então, o Rodrigo pergunta assim, para a gente completar essa pergunta da Janine, o que explica o fenótipo de alguém, e o Rodrigo está falando fenótipo já, tá, Priscila? Fenótipo, essas pessoas, esse Débora, esse Débora jovem, o que explica o fenótipo de alguém que parece ter EB simples por ter sintomas mais leves, mas teve o diagnóstico de EB distrófica recessiva, o que geralmente tem características bem marcantes. O que que explica esse fenótipo? A gente já conversou sobre isso. Luísa? Posso começar? Pode. Então, acho que assim, para mim, o principal desse projeto é justamente isso que a gente tem conversado, assim, a gente revê conceitos, né? Então, realmente, quando a gente não tinha possibilidade do exame genético, a gente só tinha clínica, né? Para definir o que que o paciente tinha, qual era o tipo de EB, acabou se definindo alguns padrões, né? Então, a forma, a EB distrófica recessiva é uma forma grave, a EB simples é uma forma leve. Mas, na verdade, o que a gente percebe, e é uma dúvida que não é só do Rodrigo e não é só das pessoas com EB, é também, né? Os médicos, né? Todos nós, a gente se surpreende, é que, na verdade, a gente tem percebido que os tipos de EB, todos eles, na verdade, são espectro, que tem a forma grave e a forma leve dentro de cada um desses tipos. Então, mesmo dentro da EB distrófica recessiva, que a gente conhece, realmente, as características bem marcantes da forma grave, a gente tem o outro espectro, que é a forma localizada. E quando a gente fala de forma localizada, que são as formas mais leves, é clinicamente muito difícil de determinar qual é o tipo, porque ele se sobrepõe. Então, especialmente para esses casos que têm sinais clínicos mais leves, o exame genético é essencial para a gente conseguir definir e dizer com certeza qual é o tipo de EB. Sim. Rodrigo, é muito impressionante. Vem um pouco de encontro com a pergunta da Eveline, mas para mim foi bem marcante quando a gente fez a devolutiva, Luísa, daquela menina que tinha distrófica dominante. Na verdade, a gente fez a devolutiva do filho dela, do bebê. Que fechou com distrófica dominante. E ela tinha sintomas, Priscila. E ela sempre teve diagnóstico de EB simples. E o irmão tem, a irmã tinha, o pai tinha também, acho que o pai ou a mãe. E tinham mais, acho que eram sete pessoas na família dela que tinham. todas com diagnóstico de EB simples. E o bebê veio distrófica dominante. Ou seja, ninguém era simples. Era todo mundo dominante. Distrófica dominante. Ninguém era EB simples. Era todo mundo distrófica dominante. Então, para mim, essa menina, ela era bem novinha, né? E aí, a gente já falou assim, olha, vocês não são simples, né? EB simples, vocês são distrófica dominante. Não tem como ele ter essa mutação e vocês terem outras. Foi isso que a gente falou dos filhos também, né? É, acho que fora esses casos, né? Os disjuncionais de colágeno 17, que são as nossas grandes surpresas do projeto. Porque até então, o nosso rol disjuncional era bem pequeno, né? Clinicamente falando, né? De cinco casos no Brasil. Tipo, era isso que a gente achava, né? Então, a gente achava baseado na gravidade, na clínica, né? Que a gente tem de conhecimento dessa questão de quando o recém-nascido nasce com o disjuncional. Tem uma clínica muito característica quando é uma disjuncional de fato mais grave. Mas as de colágeno 17 são mais intermediárias mesmo, né? Elas não são, assim, feridas muito graves, sanguinolentas, como acontecem, né? Nas disjuncionais de lamininas, que são as outras disjuncionais, né? Então, é um outro gene, né? Ele tá numa região próxima ali das lamininas, ele tem a sua importância, mas ele exerce um outro papel. Então, esse outro papel que ele exerce, ele influencia no tipo de EB, né? Que é uma parte aí da pergunta do Rodrigo, né? Então, é um outro gene que também é juncional, tá dentro do blocão da juncional, mas é uma outra característica clínica. E até então, ele tava passando aqui por nós todos, todo mundo como simples, inclusive pro próprio paciente, né? Sim. E logo de cara, a gente começou a ficar meio ressabiado, né? Será que é isso mesmo? Mas sim, de fato é, né? A gente vai estudar e vai olhar e comparar isso com o mundo de uma maneira geral, já faz sequenciamento em alguns países há mais tempo, a gente tem a mesma característica que o resto do mundo. a gente só simplesmente não sabe o mesmo dessa forma. A gente não sabe o mesmo. A gente tá olhando a forma correta. Então, isso muda completamente, né? Muda completamente a vida da pessoa, muda completamente a equipe médica, né? E muda completamente até mesmo, sei lá, se ela tá querendo pensar numa terapia, ela vai olhar agora de uma outra forma, né? Porque ela tava negligenciando até mesmo o tipo de EB que ela tinha, né? Ela não sabia que ela tinha aquele tipo de EB. Então, muda muito. Muda muito. E a Eveline completa a pergunta do Rodrigo. Existe influência externa pra isso? Ambiental, aspectos nutricionais, hábitos que influenciam na expressão fenotípica, nessa gravidade da EB. E a pergunta dela vai além. Pelo sequenciamento, seria possível investigar isso? Começando do final, pelo sequenciamento, é um pouco difícil, tá? Não tem como a gente dizer, porque hábito de vida, influência externa, isso tá associado a características de influência externa mesmo, não tá ali no teste genético, né? Então, praticamente não tem como a gente saber. Tem como a gente saber se vai complicar mais ou menos, como a gente comentou aqui das mutações, né? E, obviamente, sim, influencia tudo, tudo influencia. Na EB, se tratando de pele, e se tratando de órgãos externos e internos, tudo influencia. Desde a alimentação, desde o cuidado, desde a hora que nasceu, desde o calor, do clima, né? Da cobertura, né? Da forma como a pessoa troca ou usa as coberturas. Então, Do próprio entendimento do pai, a gente vê muito isso. Do próprio entendimento da família, né? A gente teve caso, acho que foi com a Luísa, ou com a Vanessa, uma família do interior de São Paulo que o rapaz, assim, tinha uma desnutrição severa, né? Severa. E a família com bastante receio de fazer uma outra forma de alimentar, né? E como isso a gente influencia, né? Como a gente consegue ver, assim, o estado daquela pessoa comparado, de repente, a outras da mesma idade. porque não teve essa oportunidade de uma melhor alimentação, de uma recuperação. As intervenções, né, Rosaline, que vocês fazem, as gastrostomias, tudo isso influencia super na qualidade de vida mesmo. Então, hoje o foco é muito qualidade de vida, inclusive para as pesquisas avançadas, né? Você pensar nisso como uma forma de melhorar cada vez mais a qualidade de vida para que a gente não precise buscar o impossível ou ainda não alcançável, né? Essa questão da qualidade de vida, ela vem só agregar positivamente, né? E ela é um influente externo, né? Ela precisa dessas intervenções. E é desde o D1 de vida como isso influencia, assim, como que esse cuidado inicial, esse... a gente já conversou muito sobre esses outros aspectos, mas como o acolhimento da família, né? Esse entendimento que a família vai ter sobre a doença, o que esperar, né? Nos próximos momentos esse entendimento da família, a própria equipe que vai acolher essa família, esse paciente depois, como que tudo desde o D1 vai influenciar, né? Se essa criança vai ter infecção, se não vai, vai passar por uma infecção grave num período tão, né? tão frágil. Então, realmente, desde o D1, por isso que a gente briga tanto, assim, por esse contato tão precoce com a Debra, né? Porque essas informações, elas modificam o prognóstico lá na frente, né? Pra vida toda. Então, isso é super importante, esse contato o mais precoce possível. A Janine pergunta aqui, ó, outra pergunta super comum, posso ter filhos com diferentes tipos de EB? Por exemplo, eu tive um QB simples, aí meu próximo vai ser distrófica. Pode? Não, não, pode mesmo, porque a gente estava conversando hoje, aquela alteração que foi identificada é aquela forma, né? A gente está associada a uma única forma de EB, então a gente não espera encontrar outra forma de EB dentro da mesma família. Então, isso é super importante também, né? Porque foi o que eu falei daquele caso daquela família do bebê que é distrófica dominante, né? Todo mundo achava que era simples, ó, meio dominante. Todo mundo é dominante. Né? Então, eu acho até que a gente pediu depois pra eles fazerem o teste também, né? A Luizinha falou assim, faz o teste, faz o teste pra família, pra mãe, porque ela estava vivendo como simples e acompanhando como simples ou não acompanhando e seguindo. Tem várias pessoas agradecendo, né? Falando, parabenizando pelo projeto, pela live. O Williams, Prético, falou aqui, ó, minha filha Valentina tem distrófica recessiva. Meu filho mais velho? Não. E nem é portador do gene. Ficamos mais tranquilos depois que fizemos a investigação dele. Então, é isso que a gente falou, né? A possibilidade também que esse exame traz de facilitar a pesquisa dos familiares. Você facilita isso. Assim, Luísa, Vanessa e Priscila, o quanto que isso facilita em tempo e em dinheiro? Vocês têm ideia disso? Em dinheiro, não sei. Ainda mais que essas questões de pesquisa estão muito associadas à variação do dólar. Então, assim, varia muito. Eu não tenho noção de quanto que seria, não sei se as gurias sabem. mas realmente, assim, de tempo é saber exatamente para onde olhar, né? Então, a gente brinca que o DNA como se fosse um dicionário, tu não tem que olhar o dicionário inteiro. Tu vai olhar, procurar por aquela palavrinha específica, aquele lugarzinho específico. Então, com certeza, facilita muito. É, um exame de sequenciamento de sangue, ele custa umas 10 vezes menos que um exoma, que é o que a gente está fazendo, né? Então, em termos de custo, aqui no Brasil, dentro da nossa realidade, sim, facilita bastante e ajuda, né? Assim, ajuda para que a família consiga trazer esse exame para outras pessoas, que é um teste mais localizado. Agora, se a gente estiver falando aqui de importar, de terceirizar esse serviço, obviamente vão vir outros custos embutidos aí e essas variantes, elas levam uma série de pesquisas e pesquisa é sempre um gasto que não tem como estimar dentro do projeto nesse momento, né? Então, assim, em questão de diagnóstico, super facilita, tá? E torna mais acessível também, porque exoma, por exemplo, não é um exame feito em qualquer laboratório, né? Enquanto o sangue já tem uma certa distribuição mais nacional, aí a gente consegue acessar vários lugares e fazer até uma pesquisa de mercado, digamos assim, para tentar baratear o negócio. Eu tenho aqui um casal que eles fizeram e aí ela fez primeiro, né? Porque, bom, eles queriam economizar, ela fez, eles têm a filha com a recessiva, aí ela fez, ela comprovou que ela tem o gen e aí foi partir para o marido para ver se o marido tinha, eles queriam fazer dos dois, ok. Daí no pedido, eu falei assim, não, então beleza, vamos só pesquisar o gen, você está alterada, acho que bate o martelo, acabou. E aí o plano, Priscila, não queria, queria fazer tudo. Eu falei, mas não, gente, estou ajudando vocês. E foi uma briga com o plano de saúde, porque ela falava assim, mas o plano quer fazer tudo, eu falei, mas não precisa, ah, mas ele quer, falou que só faz, eu falei, não, então tudo bem, eu faço o pedido de tudo, não tem problema, mas assim, é dinheiro deles, não jogado fora. Aí no final, acho que o plano caiu em si, ele falou, aí ela mandou mensagem de novo, agora faz o pedido só do gen, eu falei, ah, então eu acho que eles caíram em si, para conversar com o especialista. É que às vezes eles seguem um portfólio, mas eles não fazem ideia do que significa aquele exame, tipo, é um pessoal que trabalha com a administração, não é um pessoal técnico. É difícil. Mas a gente só faz o painel todo, mas não precisa, eu quero só esse, só esse que eu quero. A Priscila, a Luísa, mas eu só preciso deles, eu só quero esse aqui. E eles já tem que fazer o painel todo, mas gente, que dificuldade. No fim, deu tudo certo, ela pesquisou só um gen. E aí, para terminar aqui, a Ana Luísa, está aqui falando, que realmente, o Theo, no sequenciamento, o Theo tem a simples, generalizada, severa. E é bem legal, porque a gente, a gente falou na primeira live, sobre essas mudanças de nomenclatura, porque antes era Herlitz, não Herlitz, a gente até, Weber, Cocaine, eu já nem sei mais esses nomes, porque acho que ninguém mais usa, assim. Muito difícil. Mas, graças a Deus, né, esses epônimos vão caindo por terra. Mas, quando você fala, simples, a gente coloca a mutação, né, a posição da mutação, a localização, né, então, a localização da mutação dele é intraepidémica, porque é simples, mas aí ela coloca do lado o fenótipo, né, é simples, generalizada, severa. Isso é um fenótipo da doença, né, isso não é o sequenciamento que disse pra você, Ana, que o Theo tem a simples, generalizada, severa. O sequenciamento, né, ela vai dizer qual que é a mutação, e a mutação dele é a mutação do simples, né, a generalizada severa, ela vem dentro desse contexto da avaliação, dos aspectos, das lesões, né, da localização, da quantidade, e aí você consegue, então, fechar aí esse nome e sobrenome da doença. É isso mesmo. É que com a Ana a gente fez, a gente conversou, né, a gente subtipou o Theo também em algum momento aí do diagnóstico dele, então, assim, o caso dele é o de uma mutação nova, né, então, além da gente ter essas mutações que são heredadas, que a gente comenta aqui, que são a maioria das mutações que a gente falou, as heranças dominantes, elas têm uma grande chance de serem novas mutações, né, então, por isso que a gente também tem um certo cuidado quando a gente fala de herança dominante, que é passada na família, é o primeiro caso, então, o primeiro caso pode ser uma mutação nova, não necessariamente um dos pais passou essa alteração, né, então, são mais raros de acontecer, né, mas eles acontecem com muito mais frequência do que nas recessivas, as recessivas, assim, é, tipo, mais de 95% de chance de serem herdadas, então, a gente não fica trabalhando muito a possibilidade das recessivas serem uma nova mutação, mas mais os dominantes, né, agora, ser uma dominante que tenha um fenótipo generalizado, severo, é, de fato, isso é um pouco mais raro, assim, né, vamos dizer assim, porque as heranças dominantes, elas costumam ter essa característica um pouco mais de, às vezes, não complicar tanto na primeira infância para uma simples generalizada, severo, né, mas essas questões, elas podem alterar, né, vai muito também, de novo, desses meios externos aí que a gente está lidando, né, então, os cuidados, a alimentação, a própria característica da criança, outras comorbidades que podem acontecer, né, minha filha, por exemplo, não tem EB, mas ela é super alérgica, né, então, tem alergias alimentares, uma série de outras coisas que influenciam, né, nessa, nessa primeira infância aí que é bastante complicada da gente manejar, né, depois que eles aprendem, passam dessa fase adulta, acho que é tudo mais tranquilo, né, até mesmo para vocês, né, Rosane, que são médicos, que estão mais... É, e o caso da Ana é o inverso, né, do que a gente vem falando, que a gente normalmente teve a surpresa de pegar uma pessoa com pouquíssima lesão e vir um diagnóstico de distrófico ou disfuncional, e isso ser a surpresa. No caso do Theo, ele teve um diagnóstico de distrófico recessiva desde o nascimento, né, e aí, pelo aspecto das lesões, e aí, nesse caso, se supunha, como a Priscila falou, que a mãe e o pai fossem portadores do gene, porque é muito raro uma mutação nova recessiva, né, e quando se fez sequenciamento genético do Theo e se viu que na verdade é uma simples, né, e no caso dominante, da onde veio, né, não veio do pai, não veio da mãe, normalmente a gente entende que a dominante vem de alguém, né, ele passa esse gene, né, 50% de chance de passar esse gene para a geração futura, e no caso do Theo, a mutação é dele, a mutação é nova, é dele, né, nem a Ana, nem o pai tiveram, e nesse caso, assim, poderiam ter outros filhos, que isso não aconteceria, né, porque essa mutação, ela veio com o Theo. Isso, isso muda também o aconselhamento, né, total, vê como muda bastante, né, se a gente tivesse feito só do Theo, a gente teria feito um aconselhamento inadequado, por isso que a gente, quando as famílias perguntam para a gente na devolutiva sobre isso, a gente não pode bater o martelo, porque a gente só pode bater o martelo se a gente estudar o pai e a mãe. É isso? A Tia Sônia falando que eu tô magra, ela não viu o tamanho da minha barriga, né, nossa, Tia Sônia, você não faz ideia, mas isso é bem legal, esse caso da Ana para encerrar, porque realmente, se a gente tivesse feito a devolutiva do Theo e ver isso, ó, simples, dominante, a gente ia ficar assim, uau, tipo assim, Ana ou outro teriam, o marido, ela teriam, assim, a EB com poucos sintomas, quando na verdade a mutação, ela é do Theo. e aí a gente encerra aqui com a Debra Brasil botando aqui, ó, esse Theo é o significado de Deus, trouxe o nosso presidente para a comunidade EB. Para quem não sabe, né, o Leandro, que é o presidente da Debra Brasil, né, ele é padrinho do Theo, então foi assim mesmo que o Leandro teve contato com a EB e hoje ele é o presidente da Debra Brasil e tá aí ajudando nesses projetos, né, nesse projeto grande de sequenciamento e outros, e outros projetos da Debra que vão acontecendo em paralelo. E é isso, gente, ah, foi super organizado, Priscila, a gente seguiu todo o gerente. Foi ótimo, gente. A ideia é a gente tentar sempre fazer esse resumão, né, então de alguma forma a gente sabe que depois que a gente desliga o telefone e o vídeo começam as dúvidas, né, e é super comum essas dúvidas acontecerem entre os membros da família, então a gente não tem a possibilidade às vezes de conversar com todo mundo, a ideia é que vocês passem isso para as famílias, passem isso para aquela, ah, sei lá, minha mãe não pôde participar da devolutiva, ela tá cheia de dúvida, então, para tentar ajudar mesmo as outras pessoas que a devolutiva é direcionada, ela não é realmente para todo mundo, né, e aqui a gente consegue conversar com todo mundo de uma maneira geral e tirar essas dúvidas que ficaram, que acontecem. Vai, Luísa, se despede, Vanessa também, que eu vou encerrar. Certo, foi ótima conversa, tirando as dúvidas, e a gente também, né, a gente vai relembrando um pouco o passo a passo desse projeto que é tão legal, foi um prazer. É, um prazerzão. É, eu agradeço muito, nossa, aprendi demais, assim, acho que as devolutivas a gente aprende muito, assim, sabe, e pra mim que eu não trabalhava com a EB, né, isso foi algo super gratificante. É, cada devolutiva é um aprendizado novo, né, Vanessa, pra gente. É bem impressionante. Várias pessoas aqui mandando beijo, a Eveline estava com saudades, parabéns, amigos da Debra, beijos a todos. Eveline, semana que vem tem o terceiro episódio e o último episódio da série Sequenciamento Genético do Debra Talks. A gente vai ter novos convidados, pra contar um pouquinho dessas histórias. A gente começou meio que do meio pro fim. A gente falou um pouquinho ali dos tipos de EB, das mutações, e aí no terceiro episódio a gente volta pra um pouquinho antes. A gente volta aí pra essas famílias, pra como foi gerenciar esse projeto, né, de dados, né, pegar dados de pessoas que não tinham acesso a dados, não tinham acesso ao telefone, ao computador, né, não sabiam como coletar, e não sabiam como ligar o computador, como fazer a devolutiva, foi devolutiva pelo WhatsApp, devolutiva pelo computador, e perdeu o link, passa o link, então a gente vai contar um pouquinho disso também, dessa parte social desse projeto, que também trouxe, assim, muito aprendizado pra todo mundo da Debra que participou desse projeto. Quero agradecer a vocês três, obrigada por participarem aí, ensinarem tanto a gente sobre genética, sobre essas alterações, eu sempre perturbo a Priscila com umas perguntas nada a ver, assim, da mão, da fibrose, os negócios, aí a Priscila começa a viajar nas respostas, mas é muito legal poder contar com a expertise de vocês, nesse projeto da organização, agradecer novamente, sim, aos patrocinadores, porque os patrocinadores da Debra, porque se de fato não fossem eles, esse projeto não seria possível, não seria possível disponibilizar esses exames de forma completamente gratuita pra essas pessoas e conseguir fazer essas devolutivas, então agradecer a Combatec, a Ilumina, que é responsável máximo por esse projeto de sequenciamento, a Urgo e a Amit, por acreditarem aí no trabalho da Debra Brasil, e dizer que semana que vem tem mais um episódio, tá bom, não percam, e aqui no YouTube, é tudo no YouTube, é exclusividade do YouTube, sigam a Debra Brasil no YouTube, assinem o canal da Debra Brasil, ativem o sininho de notificações, sigam também no Instagram, e mandem mensagem pra gente lá, eu sempre falo pras pessoas mandarem vídeo, mandarem fotos no Instagram pra gente, a gente adora ver cada um de vocês, tá bom? Acho que se o pessoal quiser participar, Rosalía, a gente pode fazer um convite até de mandar a sua história nessa semana aí pra gente no Instagram, que a gente comenta sobre isso, tá bom? Podemos, tivemos histórias ótimas ideias devolutivas, histórias realmente incríveis, enriquecedoras pra gente, assim, como pessoa e profissional. Então, pra quem estiver vendo aí e quiser compartilhar, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que tem que saber, que teve história legal no projeto, aí que a gente vai colocando isso aqui também, tá bom? Então é isso. Obrigada, meninas. Beijo, pessoal. Beijo.